Apesar da ascensão dos eventos online no último ano, muitas empresas estão enfrentando desafios de inovação neste importante canal de marketing. O problema é complexo. Como entregar algo além do webinar e da live? Além das tendências dos eventos virtuais, como serão os eventos presenciais daqui para frente? E quais são as outras tendências? Opa, eu sou o Fábio Oliveira e você está aqui no InsiderCast e a gente vai falar hoje com o Denis Braghimi Bevacqua. Ele é diretor de eventos da RD Station. Denis, seja muito bem-vindo aqui ao InsiderCast. Olá, Fábio, pessoal, galera do InsiderCast. É um prazer estar compartilhando com vocês no podcast que eu admiro tanto. Obrigado pelo convite. Poxa, Denis, a gente tem a honra de receber você hoje, de bater esse papo. A gente está super curioso para saber para onde vai esse mercado de eventos que você conhece tanto. Mas antes de chegar no tema central aqui do papo, você passou quatro anos lá em San Diego, na Califórnia, para aprimorar o inglês. Voltou ao Brasil e começou a trabalhar com eventos. Como foi essa descoberta por um segmento que é tão apaixonante? O bichinho te picou mesmo? Na verdade, a descoberta foi um pouco mais cedo ainda. Quando eu estava na faculdade, eu estava em busca de um estágio, fui convidado para panfletar em um projeto na rua. Eu estava panfletando para uma agência que organizava eventos. E essa agência me conectou com uma outra agência que estava em busca de um estagiário. E quando eu cheguei lá, o estágio era basicamente para fazer parte da área de eventos. Era uma grande agência de publicidade. Eu passei para esse estágio, graças à panfletagem que eu fiz. E daí eu comecei a assumir alguns projetos ali dentro da agência, ainda na posição de estagiário. Eu comprei muito Doritos e Coca-Cola Light para a galera da agência, mas eu também atuei em vários projetos bacanas. Então, o bichinho me picou um pouquinho antes dessa volta dos Estados Unidos. E depois, todos os projetos que eu me envolvi foram relacionados com eventos, depois da volta dos Estados Unidos, e até mesmo durante os Estados Unidos, enquanto eu estava lá em programas de intercâmbio, etc., eu sempre me envolvia em algo que era relacionado à experiência, a eventos, a atendimento ao cliente. Então, meio que a minha vida foi se moldando para esse caminho desde cedo. Está vendo? Vidas de estagiário não é fácil. E ninguém vê os tombos que a gente leva até ver as cachaças que a gente toma, né, Denis? É verdade. Denis, a gente não está sozinho aqui. Eu vou trazer a turma aqui do InsiderCast. O primeiro deles é que você vai descobrir o porquê a gente tem essas luzes, esse setup. É porque o Clayton Lúcio tem uma Las Vegas particular, só que no quarto dele, no escritório dele, em Santos. Clayton, conta para a gente aí. Você está fazendo eventos também no seu escritório, com essas luzes todas? É, fazendo eventos, palestras. Quase deu um show de DJ daqui a pouco. Mas é isso aí, Fábio. Sempre fui apaixonado por luzes. Acho que quem acompanha o InsiderCast já sabe disso, né? Até pela paixão por fazer conteúdos online. Então, a gente acaba aprendendo um pouquinho todos os dias e usando essa paixão aqui no InsiderCast também. Mas a gente não está sozinho não, né, gente? A gente tem outra pessoa ali, uma pessoa especial ali de São Vicente, sabe? Que pertinho de Santos. Mas ela mora mais perto da praia do que eu, até. É a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Clayton. Oi, Fá. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do InsiderCast. Só fazendo uma correção aqui na fala do Clayton. Eu posso hoje ser a menina de São Vicente, mas eu não sou de São Vicente. Eu sou bem paulistinha mesmo. Ali, né, meu? Ô, 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 com o meu, ô, rameu. Com a mãe morando na moca. Então, mais paulista impossível. Estranhava o pessoal que anda de chinelo pra passear. Pois é. Quando eu cheguei aqui... Agora só amanhã no pé. Agora eu que sou um bicho estranho. Ontem eu fui fazer exame de sangue e a menina olhou pra mim e falou assim, você não é daqui, né? Só pela sua roupa eu já vi que você não é daqui. Eu sou jeans, tênis e blusa. Não é Caixada. A menina não é frio. Mas não, não. Você não é da Caixada. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente vai se adaptando aos novos lugares, às novas versões. E assim nós vamos levando. Não é mesmo, pessoal Insiders, meus queridos Insiders, bem-vindos a mais um episódio. Denis, vamos parar aqui de patiçoe faria e vamos fazer a primeira pergunta. Já puxando todo mundo pra tela de volta. Vamos lá. Agora nós mudamos a nossa dinâmica aqui de câmera. Denis, com base em tudo que você viveu durante a pandemia, tudo que você viu também durante a pandemia, com o crescimento dos eventos online, quais foram os desafios que esse período trouxe e em quais itens esse tipo de evento precisa melhorar pra ir além, como o Falo falou ali na abertura do nosso episódio, além do webinar, da live. O que a gente pode ter de tecnologia diferente, de experiência, networking, feira de negócio, conteúdo, curadoria, inclusão, diversidade? Ufa, o que a gente pode fazer nesse novo caminho? É uma ótima pergunta e em cima dessa pergunta eu poderia decorrer aqui por muitas horas. Mas eu acho que o maior desafio foi, de fato, o mesmo pra todas as profissões, né? Que é como lidar com a parte emocional, né? Das pessoas durante uma pandemia, porque isso impacta tudo, impacta a jornada de compras, a jornada de participação, tudo muda o tempo inteiro, as coisas estão muito dinâmicas, então a gente tá trabalhando em um momento com muitas incertezas, né? E qualquer posicionamento que você crava pro mercado, ele precisa ser muito bem elaborado, ele precisa ser muito bem pensado, né? A população, ela foi forçada a ter um avanço digital, que ao mesmo tempo que ele colaborou, né? Pra que os eventos online, eles tomassem toda essa proporção, e esse amplo alcance que eles possuem hoje, ele também gerou um cansaço, né? Um cansaço de telas. Eu vejo por mim, assim, hoje, por mais que eu tenha muito ânimo pra assistir um filme ou uma série, eu desengajo muito rápido. E são produções multimilionárias que estão investidas ali, que nem vocês. Vocês investiram num super setup maravilhoso, inclusive vocês estão contratados aí pra fazer a parte de iluminação dos nossos projetos. Eu tô até passando vergonha aqui com o meu agora. Mas a questão é, assim, as pessoas, elas estão cansadas das telas e houve esse avanço digital. Então, tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra elaborar, mas é isso, assim, acho que o grande desafio é lidar com essa parte humana, lidar com essa humanização, sendo que todo contato é feito via uma tela. Então, como que você traz essa humanização pros participantes? Como que você entrega a falta do toque, a falta do contato com isso, com esse quadrado aqui? Então, essa é a grande complexidade, esse foi, eu acho, o maior desafio que a gente enfrenta. Denis, a régua subiu, né, durante esse período de pandemia. Você falou das produções. Realmente, é... Cara, tem séries que eu vi antigamente, e hoje em dia eu já olho assim e falo, não, não agrada mais. Eu preciso de algo um pouco mais elaborado, né? Eu tava até conversando hoje com a Bárbara, né? Falou de uma crescente, né, nesse meio do entendimento, que são as séries coreanas. Elas são muito bem estruturadas, entendeu? Elas hoje competem diretamente com as séries americanas, e foi exatamente isso que você falou. Hoje em dia, ficar em tela tem que ser algo muito interessante, e pra quem produz conteúdo é muito desafiador. E aí, partindo desse princípio, eu queria saber quais são os grandes aprendizados que você teve durante a organização dos eventos online. Foi desafiador? Eu imagino que deve ter sido muito desafiador, né? Entregar a mesma qualidade de um evento presencial no mundo online. Então, se você pudesse contar um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada, seria sensacional. Incrível. Bom, acho que a primeira coisa é entender que a única, uma das poucas coisas que unem os dois formatos é a palavra eventos, né? Todo o resto, ele teve que ser repensado, ele teve que ser adaptado, ele precisou de um outro viés. Então, assim, começando por curadoria, né? Que nem você falou, produzir conteúdo é muito complexo, mas ele continua sendo a chave. Mas a gente não está falando do mesmo conteúdo dessa época pré-pandêmica. Os conteúdos, eles precisam ser muito mais direcionados para o público-alvo, eles precisam ser mais curtos, eles precisam ser mais inovadores, a curadoria do conteúdo em si, como você entrega essa mensagem para o público, ela é muito importante, né? Essa dificuldade de foco, né? Numa tela é um pilar que ele precisa ser muito pensado, né? Em cima disso, também, olhando para o viés de evento online, todas as ações de marketing e de atração, elas são muito diferentes, porque a proposta de valor de um evento online, ela é completamente distinta de um evento presencial. Então, como que você divulga um evento, você prova valor que aquilo vale a pena, principalmente se ele for pago, porque há um excesso de eventos gratuitos, então, se você vai tentar ainda gerar ticket, gerar receita com o evento pago, você precisa sambar para gerar valor e uma série de benefícios para que aquele seu participante fale, um, vou desprender tempo, que é uma grande dificuldade, dois, vou colocar a mão no bolso e investir dinheiro ali. E mesmo sem um evento gratuito, a gente tem a super dificuldade porque tempo é dinheiro, então, assim, a gente teve que repensar todos os pilares do projeto. Patrocínio, por exemplo, os patrocinadores, eles estavam acostumados a um tipo de formato de atendimento, de coleta de lead, de trabalhar ao vivo, de fazer um brinde, uma canequinha, serve um chopinho. No online, isso tudo se perdeu. Hoje, eles olham para a visibilidade, eles entram dentro da curadoria, há uma série de pacotes que mudaram, assim, então, até a estratégia de precificação para o patrocinador, ela é completamente diferente do que a gente estava acostumado a fazer. E aqui na RD, a gente voltou para o dentro de casa, a gente falou, cara, vamos pegar todo o aprendizado que a gente tem do online, vamos estudar o que o mercado está fazendo, então, a gente olhou para a rua, a gente fez benchmarking com várias iniciativas, diversos tipos de eventos, muito além da realidade que a gente atua, de tecnologia, marketing digital e vendas, para realmente entender o que a galera está fazendo de bem, como que o pessoal está atraindo, como que as pessoas estão se posicionando desse projeto para que a gente conseguisse entregar uma estratégia eficaz. Então, é super fácil mesmo. Denis, a régua subiu demais, você foi de marketing digital, eu sou oriundo desse mercado, e para mim, os eventos online já eram tipo arroz com feijão. E durante a pandemia, realmente, como você disse, cara, às vezes tinha cinco eventos sobre o mesmo tema, e eu falava assim, meu Deus, como é que esse pessoal monetiza, porque realmente são recursos gastos, são tempo, a energia de quem está dedicando ali, e assim, e isso meio que saturou esse mercado, e agora eu percebo que já tem um novo passo, que eu acho que é a próxima pergunta do Fábio, onde eles começam a perceber que o evento online tradicional, ele não funciona mais, porque já foi saturada essa estratégia, e agora vem os próximos passos e eu vou passar para o Fábio. Até aí, eu ia pedir uma consultoria para o Denis, porque eu estava falando com o Cleito e a Bá, a gente vai montar aqui uma startup de cachorro-quente aqui em Oz. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que você vai acabar ajudando a gente agora, porque, cara, para fazer uma startup, fazer um evento de lançamento, tem que ser presencial. Então, pensando nessa ideia da nossa startup de cachorro-quente, pensando já na tendência do evento físico, vai ter que ser uma coisa muito especial agora no evento físico. Vai ter que ser, todo mundo está ávido a participar de um evento, ter uma experiência presencial. O que você vê de tendência nesse mercado aí agora? Voltando aí esse normal, que talvez não seja o normal mesmo, mas o que você está vendo com os seus clientes e até pensando aqui no meu business, nosso business aqui do cachorro-quente? Adoro o cachorro-quente, eu sou taurino, então, assim, comer e gastronomia é comigo mesmo, contem comigo, para tudo e pode me pagar a FII em cachorro-quente mesmo que está tudo... Olha, inclusive, já vou abrir aqui uma curiosidade, um bastidor deles, o Clayton, que acabou de cair, mas daqui a pouco volto aqui na produção, também é taurino. Então, assim, rolês gastronômicos é com esse trio aqui mesmo, entendeu? A gente também adora os FII de comida. Tamo junto, vamos marcar esse FII aí depois, hein? Tamo dentro. Tá convidado para comer um sushi dog aqui em Osasco. Então, eu tenho um posicionamento um pouco mais... Eu acho que é até diferente do que a grande maioria pensa, porque eu acho que a galera pensa assim, os eventos online vieram, vieram para ficar e etc. Eu já acho que, claro, eles vieram e vieram para ficar, mas para mim, esse excesso de eventos virtuais é uma tendência hoje, porque a gente está passando por isso. Mas daqui para frente, eu acho que o online só vai existir quando houver uma limitação, seja de custo, porque o evento online é muito mais barato, seja de tempo e dinamismo, porque às vezes você precisa juntar pessoas que estão em múltiplos lugares e o online te permite fazer isso com muito mais facilidade. Então, essa quebra de barreira geográfica é um grande ganho do evento online. Ou quando você precisa juntar uma audiência enorme que um evento físico ele não comporta, ele se torna extremamente complexo. Então, o que eu acredito é que a tendência para os eventos presenciais vai ser cada vez mais focada em networking de qualidade, que isso o evento online não entrega e isso não chega nem perto disso, não importa. a gente testou várias ferramentas, a gente fez várias brincadeiras, games, interações, tudo que vocês imaginam e de fato ele não chega perto do networking que você faz em um evento presencial. E não é nem o networking entre participantes, mas é o networking dos participantes entre eles, o networking dos participantes com as marcas patrocinadoras, as marcas patrocinadoras entre elas, os palestrantes entram dentro desse contexto também, porque hoje em dia um palestrante ele chega num evento online ele palestra, vê um chat ali e responde uma outra coisinha e sai fora, mas não tem aquele calor mais. Então, quem souber fazer evento presencial deve olhar para a network, o network de qualidade vai ser um grande diferencial, é algo que as marcas não estão conseguindo entregar e claro, a partir do momento que você tem um evento presencial você precisa focar em experiências sensoriais, então ativações de marca que sejam sensoriais, é brincar com os cinco sentidos, é brincar com a audição, com a visão, com o toque, com o paladar, com o hot dog, ter a cabarra e você amarrar tudo isso em uma experiência sensorial única, as pessoas vão querer estar presencialmente, mas claro, sem esquecer o lado híbrido, porque ele está sendo tão explorado, tão falado e certamente isso vai ser mais uma possibilidade, então a gente está olhando para três produtos completamente distintos, o evento online que tem os seus prós e contras, o evento presencial que tem os seus prós e contras e o híbrido que é o melhor dos dois mundos, porém ele é muito mais complexo, ele é muito mais caro e ele demanda um time e recursos e skills de especialistas que não é qualquer um que tem, então assim, cada um desses produtos se tornou de fato mais um mecanismo do teu arsenal de marketing para que você entenda que se a tua dor é essa, se o teu objetivo é esse, esse produto é o melhor caminho, se a tua dor é esse, teu produto é esse, talvez esse aqui seja o melhor caminho, então para mim como organizador de eventos é maravilhoso, hoje em dia eu posso explorar esses três produtos de acordo com a melhor estratégia, seja ela questão de custo, de entrega, de networking, como que eu vou gerar receita, então você analisa o melhor de tudo e entrega a opção que mais faz sentido, né? Aí, Fá, a gente tem que lançar então o Dovis Dogs, né? Vamos chamar assim, ou o Pombos Dogs para ativações online, aliás, online não, presencial, né? Tem que ser presencial, o delivery, o delivery são as pombinhas, né? Exato, entendeu? O que vai fazer a entrega são o que? As pombas de Oz, né? Para ter esse gostinho de Insidercast, literalmente. No Vale do Silício são drones que entregam aqui, vai ser as pombinhas, né? Em Oz Valley, a gente usa as pombas, né? Mas brincadeiras à parte, vamos voltar ao que interessa, Denis, você é um líder inovador, LGBTQIA+, e por mais que o universo de eventos seja mais aberto, a inclusão, a diversidade do que a maioria dos setores, você disse que já passou por muitos momentos inoportunos dentro e fora do limite de trabalho, né? Por conta da tua sexualidade, mas você aprendeu a conviver com esse tipo de situação mais incômoda, né? Você acredita que a normalização infeliz, né? do preconceito que a gente tem passado no país tem limitado um pouco dessa espontaneidade de ser quem você realmente é? Você acha que essa naturalização, né? De certas coisas que não são legais impedem que as pessoas possam ser quem realmente são? Certamente, assim, para começar, porque é muito difícil mensurar o impacto dessa normalização versus se não fosse isso, né? O que eu acredito é que as pessoas em vários momentos elas optam por ficar na delas ao invés de de fato colocar a opinião, né? Eu lembro de um caso em que eu entrei em uma empresa X e eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, assim, sabe quando a empresa inteira está te olhando e eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Eu via que era um olhar diferente, eu entrando, assim, parecia que eu estava entrando em uma passarela e todo mundo virando e olhando e comentando. Depois de um tempão que eu virei super amigo da galera que trabalhava lá, eles me falaram que a mulher de RH no dia anterior reuniu o time inteiro e falou assim, falou, gente, a gente achou um cara, ele é sensacional, eu acho que assim, ele é uma pessoa para a vaga, ele é muito bom e tal, só que assim, eu acho que ele é meio gay, meio gay, detalhe, eu acho que ela, não sei se ela pensou se eu era bem, o que que era, mas eu acho que ele é meio gay. E todo mundo assim, quando chegou, falou, meu, sério que você está, tipo, a pessoa de RH falando isso, assim, histórico, mas hoje em dia seria algo completamente surreal de se ouvir. Então, aquilo me deixou extremamente incomodado, porque eu falei, gente, a pessoa de RH trouxe esse posicionamento para os colaboradores, abriu isso numa reunião e eu já cheguei com esse peso nas costas de ser o funcionário meio gay dentro da companhia, foi algo super estranho de lidar, né? Hoje, eu trabalho numa empresa que ela possui toda uma política de inclusão, que eu estou há quase oito anos na RD e desde que eu entrei na RD eu já falava abertamente sobre isso com todo mundo do time, né? É uma empresa de tecnologia, eu atuo na área de eventos, né? Eu tenho um perfil que talvez eu não sofra tanto preconceito por não ser tão afeminado, que é péssimo também, né? Porque as pessoas não deveriam ter que passar por isso, mas desde o início foi muito legal, assim, porque eu já cheguei levantando uma bandeira, né? E eu implementei um código de conduta nos nossos eventos que basicamente todo mundo que se inscreve em um evento da RD precisa dar aceite, o código de conduta você basicamente diz eu estou de acordo com tudo que vocês estão falando aqui, que é basicamente assim, não seja um... Não é? Seja uma pessoa legal, assim, eu não posso... Pode falar. Pode falar, que está liberado, não seja um cuzão. Não seja um babaca. Não, vamos falar em português, claro, né? É isso aí, é basicamente o nosso código de conduta diz isso, não seja um babaca, seja uma pessoa legal e a partir do momento que você é um babaca, a gente está no nosso direito de te tirar do evento ou de te tomar qualquer outra atitude mais drástica. E isso funciona para os nossos palestrantes, então se alguém fazer um comentário machista palestrando dentro do nosso evento, a gente se dá o direito de tirar ele do evento. Se alguém fazer um comentário racista tomando um chopp, uma brincadeira lá, a gente também se dá o direito de entender o que aconteceu. A gente tem um time de ética que é responsável por validar e avaliar cada um dos casos e tomar a devida proporção. E o mais legal é que como a gente já está fazendo esse código de conduta há alguns anos, vários eventos se inspiraram na gente. E isso está acontecendo e se refletindo em muita coisa. Então, assim, hoje em dia eu já vi balada com código de conduta. Você vê que pega uma inspiração do nosso. Então, ver isso ecoando, ver isso refletindo para múltiplos mercados e vários outros projetos é muito legal, é muito gratificante, sabe? E como essa questão toda muda, principalmente no que a gente está trazendo na tua resposta. E parece que faz 20 anos isso que você contou aqui, esse caso que você contou. E não, às vezes é muito recente, essa questão de meio gay. Não existe, assim como não existe um meio ser humano, não existe um meio gay. A pessoa pode ter uma orientação bissexual, que também é super... E qual é o problema? E não tem problema nenhum nisso. Mas você pegar justamente a pessoa de RH, que deveria ser o exemplo de inclusão. Ela cuida de humanos. De necessidade. Que cuida de humanos. Falando que você é meio gay. Mas o que mais chama atenção é que isso faz muito pouco tempo. E como a sociedade vem mudando a passos largos nesse sentido. E é muito importante trazer essa tua fala aqui no meio do nosso bate-papo aqui, que tem um pouco de brincadeira, tem um pouco de outros assuntos, mas é muito importante pontuar isso. E principalmente essa questão de cada colaborador ser quem realmente é, em essência. Não se deixar moldar por uma estrutura ou por uma sociedade que acha você meio gay. Não. e olha a contradição, né? Ele é lindo, maravilhoso, é excelente. Nossa! Achamos a pessoa do time. Mas é meio gay. Mas... Né? Um saldo negativo, né? Eu falei, gente, acho que a minha criatividade é justamente por isso. Tem o lado masculino, o lado feminino, o lado guia. A gente mistura tudo, põe no bolo só. E o mais engraçado é que, assim, ela é uma pessoa incrível. Ela é minha amiga hoje. E eu fiz questão de anos depois eu entender o que aconteceu e eu sentei com ela pra dar o feedback. Porque eu falei assim, eu falei, gente, eu preciso conversar com vocês sobre isso que aconteceu, né? Sentei, conversei. Porque hoje eu tenho outra cabeça. Na época eu falei, gente, eu não consigo nem falar com ela sobre isso. Nem vou levar adiante. Hoje eu entendi que não, que ela precisava ouvir isso. Eu tenho certeza que ela nunca mais vai errar. Porque ela não fez de maldade. Ela fez por falta de informação. E a falta de informação é o que geralmente move essa nossa nação pra ignorância, né? Então, o que eu fiz foi o meu papel de informar. Então, o meu papel hoje em dia é de informar o maior número de pessoas possível. Porque eu acho que é isso. A gente precisa colocar a palavra na rua. E isso pra todo tipo de causa, né? Eu tô defendendo uma bandeira LGBTQIA+, mas tem várias outras que a gente briga. Porque o que eu acho é a questão da desinformação. É isso que me incomoda. Então, acho que esse é o ponto da questão aqui. E foi legal você falar sobre informação especificamente pro público LGBTQIA+, e pra quem quiser desinistificar isso, a gente tem um episódio aqui do Insidercast muito emblemático, que é um episódio bônus com o Ícaro Kadoshi, que é um drag queen maravilhoso. E a primeira pergunta que a gente fez pra ele durante o episódio é Ícaro, a gente te chama no feminino ou no masculino? Ele falou o gênero pouco importa desde que você me trate com respeito e amor. E é exatamente isso, né? Esse, fica aqui a dica, é um episódio cheio de boas informações sobre esse tema e que é um dos episódios que a gente guarda assim no potinho, na estante do coração com muito carinho. Sensacional. Denis, continuando, a gente agora entrou numa pergunta aqui que seria ligada a perguntas aleatórias, corininho, mas no bastidor você revelou que você estava no quarto de infância, é isso? Estou no quarto de infância, estou aqui na casa da minha mãe, uma cama de solteiro, tem aqui, ó, bola de futebol americano, meu bonequinho da Matrix, do Neo, né, que agora vai voltar, então ele vai voltar a ser público. Já viu o clipe? Já viu o trailer? Maravilhoso. É sensacional. Super ansioso. Então sim, eu estou no meu quarto de infância, eu falei, Samira, estou chocado que eles vão mostrar isso na beleza. Olha, eu tinha várias perguntas, mas uma pergunta que vinha na minha mente, eu acho que vai ser muito legal a gente conversar aqui, é o seguinte, qual foi a infância, qual foi a sua memória de infância mais feliz e por quê? Você poderia contar para a gente? Gente, eu acho que é difícil, mas eu lembro que teve um Natal em especial que eu queria muito, um bonequinho que ele chamava Ned, eu não sei nem se alguém chegou a conhecer, porque eu acho que só eu e meu irmão a gente pirou nisso na vida, porque todo mundo que eu comento sobre isso, ninguém conhece, ninguém sabe que de acha esse boneco, e ele era um ETzinho, assim, que você colocava uma gosminha na cabeça dele e o cérebro descia, você fazia cirurgia, era super legal, eu amava aquilo, era uma pira, assim, e cara, eu lembro muito dessa infância, dessa manhã de Natal, porque meus pais fizeram todo um caça ao tesouro para eu chegar no brinquedo, então, de memória de infância, cara, eu adoro essa manhã de Natal, acho que encontrar o Ned que era algo que meus pais tinham não tido, que não tinham achado, que tinha acabado em ter que lidar, eu e meu irmão ganhamos, os dois ficamos fazendo cirurgia com a meleca do Ned, eu acho que isso para mim foi muito legal, o lado dos meus pais, lógico, da minha avó, de toda a minha família, esse episódio para mim foi tipo de um filme, foi lindo, que legal, e é engraçado que os pais são as mesmas desculpas para enganar as crianças, né, poxa, não achamos, filho, caramba, desculpa, aí depois vem com o brinquedo ali, e mata a criança quase no coração, que legal, vamos replicar isso também com os nossos filhos, a vibe dessa vez, sim, sim, e vamos replicar isso, obrigado, eu ia replicar a pergunta aqui, você não escapa, mas eu já falei a minha, minha melhor memória de infância é ligada ao videogame, né, o Super Nintendo que eu ganhei quando eu tinha sete anos de idade, mas a história é legal pelo seguinte, antes disso eu tinha o Atari e aí os primos meus ganharam o Master System, o Mega Drive e eu sou, eu sempre fui muito aficionado em videogame, só depois de mais velho eu fui desapegando um pouco, mas quando eu era criança, nossa, se me deixassem eu ficava o dia todo, literalmente o dia todo, eu não comia, eu vivia em função do videogame ali, e aí meu pai chegou, eu lembro até hoje, chegou com uma revistinha da Americanos e ele veio assim, filho, tô pensando aqui, né, comprar um videogame, tal, o que você acha desses videogames? E mostro a revistinha, e aí, cara, com sete anos, olha como elas ficam muito bizarras, com sete anos eu vi a revistinha e eu falei, olha pai, eu queria muito o Super Nintendo, mas eu tô vendo aqui o preço e ele é muito caro, você pode me dar um Mega Drive se for o caso, e aí ele ficou quieto ali, falou, é realmente, filho, Super Nintendo aqui, cara, era um salário mínimo, e o salário mínimo, não, era um 5, era um Play 4 hoje em dia, um Play 5, que é o mais recente, era o preço disso, naquela época, um Super Nintendo, e ele falou assim, poxa filho, realmente, eu vou ver o que eu posso fazer, e morreu o assunto, esqueci e tal, passou meu aniversário, eu não ganhei o videogame, e pra mim tava tudo bem, entendeu? Porque como a gente, ainda era de origem muito humilde, eu tinha essa consciência de que tipo, ok, se eu não tem presente, ok, vira que segue, e aí um belo dia, minha mãe me acorda, de tarde assim, depois que eu vim da escola, e ela vem com uma revistinha do Super Mario, caraca, cara, aquele dia ali, eu sempre levo com muito carinho, ela fala, filho, olha essa revistinha que eu achei, e aí começou assim, aí eu, poxa, mas que legal, né, do Mario, e na época dava o desenho do Mario, e o programa do Mario na TV, na Globo, eu sou muito velha, tá gente, desculpa, e aí ela, filho, eu venho aqui na sala, eu tenho que te mostrar um negócio, e aí o meu pai ligou o videogame, e tava dando um jogo do Super Mario, caraca, cara, aquele, aquilo ali, eu acho que eu passei uns 10 anos, jogando o Super Nintendo, e pra mim, é a memória que mais me marca, mais feliz assim, da minha infância, e vocês? O Dufay, eu acho que ele contou no episódio 100, mas eu vou pedir pra ele contar de novo. Eu lembro de um episódio, não sei se eu falei dele, mas da bicicleta, ganhou uma monarca em vermelha, eu tenho uma lembrança, porque essa monarca, eu arrebentei ela inteira, usei muito ela, e eu tenho muitas cicatrizes no corpo, até uma curiosidade, eu tenho cicatrizes nas duas pernas, nos dois braços, pelas quedas que eu tive na bicicleta, então eu pegava a bicicleta, e saía, nossa, que nem um maluco na rua, ficava brincando na rua de bicicleta, e o que me marca mesmo, marcou a minha infância de alegria mesmo, foi ganhar esse presente, essa bicicleta vermelha, e ela é uma bicicleta muito emblemática, até hoje você vê aí, voltando o retrô, daquelas bicicletas Monarque, e assim, me marcou bastante, e como marca um presente, ganhar um presente pra uma criança, um presente que é tão desejado, como marcou pro Clayton, como marcou pro deles, e acredito que pra você também, né, Bá? Ah, pra mim, marcou muito, porque, muito parecido com o que o Denis contou de uma manhã de Natal, eu tinha uns quatro anos, eu era muito pequena, não foi uma coisa que eu escolhi, mas marcou o que aconteceu, eu morava em apartamento, eu fui do apartamento que eu morava, de uma vizinha, que eu considerava quase uma avó, e quando eu voltei, tinha o presente embaixo da árvore, e esse é um dos poucos presentes, uma das poucas coisas que eu tenho de criança até hoje, e que indiretamente tem muito a ver com o que eu faço até hoje de profissão, eu ganhei o meu primeiro gradiente, e eu tenho ele até hoje, então, eu lembro da cena de eu chegando, e vendo embaixo da árvore, ficar encantada, assim, tipo, que que é isso, né, como é que mexe, como é que brinca, e muito louco perceber que, quase 30 anos depois, hoje eu trabalho, né, há 10 anos já com podcast, hoje a gente faz um Cybercast, trabalhando com áudio, trabalhando com apresentação, com voz, como isso tem muito a ver, né, com a história toda, eu acho que por isso que me marcou tanto também, assim que eu tiver o cenário ainda, com o setup aqui, das luzes do Clayton, o gradiente com certeza vai estar na minha estante aqui atrás. Que legal, gente. Acho que agora é a vez do falo. Eu tenho uma pergunta para o Denis, né, vou voltar para a pauta. Bora. Denis, a gente vai montar essa startup aqui do Cachorro Quente, e a gente vai fazer o evento, né, então, para quem está montando uma startup, ou para quem vai fazer um evento, quais dicas você daria, tanto para o evento online, quanto o híbrido? Eu sei que esse papo poderia ser por várias horas, mas se você puder fazer um, o que não pode faltar num evento? Tanto online, quanto o híbrido, quanto o virtual. Eu acho que a primeira coisa é relacionada a pessoas. Então, assim, você precisa ter certeza que todos os envolvidos, eles estão comprados com a ideia. Dá liderança ao seu time que vai executar o projeto. Se é isso, não tem evento que vai para frente, porque evento é pautado em eventualidades, né, então vai dar muito problema, então se você não tem um time que está preparado, se você precisar em algum momento recorrer com a ajuda do time de marketing, você pode solicitar, se você precisar do time de atendimento ao cliente, você pode pedir uma ajuda, você vai precisar. Evento é algo extremamente complexo de ser executado e é muito difícil manter ele dentro do planejamento inicial. Então, acho que isso é muito importante. Acho que outra dica é benchmark, né, que nem eu falei na resposta anterior. Mas o benchmark, não de olhar os seus concorrentes, o que o evento do meu concorrente faz, é expandir a cabeça mesmo, né? O que que algum restaurante para você que é referência faz que você pode replicar no seu evento presencial ou no seu evento online? O que que uma peça de teatro consegue contribuir? O que que a cultura, o que que o entretenimento tem para trazer de conteúdo que você consegue replicar? Eu acho que quando você pega toda essa vivência de múltiplos projetos que estão fazendo, né, trabalhos incríveis nas suas áreas de atuação e traz isso para a sua entrega, aí você consegue entregar algo que de fato é diferenciado, né? Então, eu acho que você ter um time multifuncional disposto a lidar com essas adversidades, você trabalhar nessas questões de planejamento, você fazer um benchmark realmente eficaz de olhar para fora, de sair da sua bolha para entregar algo que para a experiência do participante faça muito sentido, eu acho que é a grande dica. e claro, é ter um planejamento estratégico de equilíbrio, né, de geração de receita, independente de onde ela vem, seja patrocínio, seja ticket, seja parceria, e de equilíbrio de custos e prever esses cenários, né, você trazer isso para uma realidade otimista, uma realidade pessimista e uma realidade realista é muito importante, porque a partir do momento que você fala, ah, eu vou sair, eu vou vender X cotas de patrocínio, eu vou vender X tickets e meu evento vai custar tanto, eu já coloquei aqui na planilha, ela está linda, maravilhosa. Quando você começa a executar, você vai ver que não é bem assim, então se você está num cenário pessimista em relação à venda de ticket, qual que é o teu plano A, qual que é o teu plano B, qual que é o teu plano C? Se você está num cenário otimista em relação à venda de patrocínios, por exemplo, ah, vendeu super bem, a gente está bombando, qual que é o teu plano A, qual que é o teu plano B, qual que é o teu plano C? O que você faz com essa margem extra de investimento, você traz para dentro de volta do projeto, você chama aquele palestrante que era o sonho que você não teria verba anteriormente, então você sempre ter esse planejamento de custos e cenários bem desenhados em cada uma delas é fundamental para que quando aconteça, quando a bandeira verde ou a vermelha levantar, você esteja preparado para tomar uma ação que faça sentido e que já foi pensada, não seja no susto ali do calor do momento. Uma coisa que sempre falo, que o organizador do evento, o evento foi construído para tudo dar errado, o organizador quem faz o evento é que faz dar certo, você já ouviu essa máxima nesse mundo de eventos? Total, eu inclusive para o meu time eu falo assim, gente, sabe o pato? A gente é pato, você olha o pato assim, ele está nadando, ele está lindo e maravilhoso com a cabecinha para cima, embaixo d'água, ele está assim, bateu na droguinha que nem o doido, é exatamente isso, a gente está o tempo inteiro resolvendo o problema, não existe evento perfeito, os eventos eles o tempo inteiro vão te gerar algum tipo de estresse, porque você está lidando com pessoas, as pessoas são imprevisíveis, tudo que acontece ao seu redor é imprevisível, você acha que você vai abrir a porta e vai falar, não, as pessoas vão entrar e vão olhar para a esquerda e vão entrar, não, as pessoas vão entrar, vão se perder, uma tropeça ali, outra vai para cá e tudo começa, daí a partir daí não tem mais planejamento que segure, então vai muito do seu bom senso e da sua frieza, entre aspas, de resolver o problema, de respirar e falar, o que é o melhor que eu posso fazer nessa situação, o que vai gerar um impacto mais positivo, o que vai tirar esse atrito dos participantes, e a partir daí você começa a respirar e fazer o patinho de boa, mas é complexo mesmo. bom, você falou do patinho, que ele ali no bastidor dele, sob a água, ele está batendo as nadadeiras, mas agora chegou a hora de conhecer o que está por trás da sua página principal do LinkedIn e conhecer o Denis fora da RD Station, a gente quer saber quem é o Denis, quais foram os grandes desafios pessoais e profissionais, Denis, que te trouxeram até aqui. O que você contou alguns aqui, a gente falou sobre várias coisas da sua carreira, mas eu queria que você contasse outros para inspirar quem está ouvindo a gente, por causa disso. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu tive que aprender e que foi um pouco dolorida no início da carreira foi estar aberto ao feedback negativo e a receber crítica, porque a gente não está acostumado. Eu, quando não tinha um cargo de liderança, a culpa nunca é tua. A partir do momento que você é o líder, a culpa é sua. Então, você terminar um projeto e reunir um grupo de pessoas na sua empresa para fazer um post-mortem, que é uma sessão de feedbacks e descascar, porque eles vão trazer tudo o que foi ruim no projeto. A parte positiva, beleza, a gente entende e melhora ainda mais ela. Agora, a parte negativa é onde está o segredo. Então, eu chegar e ouvir do cara comercial que eu errei isso, que eu errei aquilo, que isso aqui podia estar melhor, que isso aqui não foi tão legal, que a tomada não acendeu, que a luz isso, e vem crítica de todos os lados. As primeiras vezes que eu fiz isso, isso me consumiu uma energia negativa absurda. E a mesma coisa dos participantes. A gente abre formulário para os participantes, a gente abre formulário para os palestrantes, a gente abre formulário para todo mundo. E você ouvir que as pessoas estão criticando aquilo que você fez com tanto carinho e ter a frieza de filtrar a informação e transformar isso em algo positivo para a próxima edição, essa é a maior dica. Porque hoje, a minha capacidade de ouvir a crítica, ela é ótima, porque tanto é que eu falo, eu já falo assim, gente, eu estou tão acostumado a receber crítica, você me falar que a coisa está horrível, tudo bem, para você está horrível. Até porque assim, gente, vamos colocar aqui os pingos dos is, né? Se eu for lá e eu colocar uma fantástica fábrica de chocolate dentro do meu evento, tem gente que ama chocolate e tem gente que detesta chocolate. Se eu colocar o hot dog que a gente vai abrir dentro do projeto, a gente vai amar hot dog e tem, sei lá, uma leva de gente que detesta, por que você fez isso? Não tem nada a ver você colocar hot dog. Então assim, essa é outra lição, é impossível agradar todo mundo, impossível. E tudo que você vai fazer, sempre vai ter alguém que vai gostar e outro grupo de pessoas que não vai. O que você precisa entender é muito bem do seu público, falar a linguagem dele pra acertar o máximo possível, porque mesmo que eu pegue o maior brand lover do meu projeto, do RD Summit, por exemplo, essa pessoa vai ter um monte de crítica pra trazer. E ela é o que mais ama, ela vai dizer, cara, o projeto é magnífico, é isso e aquilo, mas olha só, o banheiro era azul, cara, por que você fez? Sabe, tipo, qualquer coisa se torna algo negativo. Então assim, o aprender a ouvir, aprender a receber feedback, foi algo super difícil na minha carreira. eu lembro da primeira roda de post-mortem que eu saí destruído, porque eu achei que eu tinha entregue um projeto muito legal e de fato foi, só que quando eu me reuni com esse grupo pra conversar, a proposta deles foi realmente trazer as partes negativas, eles tinham uma certa maturidade que eu não tinha ainda. Então eu fui destruído, saí acabado, depois assim eu parei, refleti, peguei tudo aquilo que eles falam, mas foi realmente, isso aqui poderia ser melhor. Cara, e toda essa lista eu consertei pro evento do ano seguinte, quase todo, mas eu fiz o máximo pra ir e aí que a parada começou a decolar. Então eu entendi que quando eu escuto a dica, quando eu escuto o feedback negativo, eu tento transformar isso, né, no que me compete, no que faz sentido, daí é que você tem sucesso. E foi isso que eu fiz ano, ano, sempre ouvindo todos os stakeholders, todo mundo que participa, eu leio todas as 5 mil respostas que os participantes escrevem, um a um, coisas mais absurdas que vocês imaginam, coisas maravilhosas, pontos positivos, pontos negativos, e eu trabalho em cima deles. Então acho que essa foi uma grande lição de vida, assim. Que legal, Denis. Poxa, infelizmente, eu sou o portador de más notícias hoje. Nós estamos chegando ao final desse episódio e, cara, que simpatia, que ser humano incrível você é e foi muito legal bater esse papo com você. Com certeza, os ensaios vão gostar de ouvir desse episódio e de aprender com você também. Mas antes de a gente se despedir, eu gostaria que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para os ensaios desses poderem entrar em contato com você. Maravilha, gente. Nossa, eu que agradeço. Eu achei que você ia fazer uma crítica do meu cenário, eu já estava preparado para receber esse feedback e melhorar para o episódio 2 do Denis do Insaiio de Recast. Mas, bom, acho que como recado geral, assim, para quem é da área de eventos, a gente passou pela área que foi uma das, se não a mais impactada, durante a pandemia. Mas a gente volta com tudo, né? Eu acho que quem pretende investir nesse tipo de estratégia, use isso ao seu favor, isso é mais um canal de marketing, seja ele presencial, online ou híbrido, pequeno, megaconferência, gigante, uma pequena reunião, não importa. Ele é um canal extremamente eficaz, né? Ele é um canal que ele demanda, é uma necessidade humana, a gente precisa interagir, a gente precisa do toque, a gente precisa dessa conexão com as pessoas e o evento é o canal que mais entrega isso. Então, apostem nessa estratégia, porque ela vai voltar e ela vai voltar com tudo. É um pouco que a gente está vendo de indícios aí dos projetos que estão sendo lançados, eles estão dando sold out, né? Na velocidade da luz, aquele famoso efeito champanhe que estão dizendo, né? Então, assim, os eventos vão voltar com força total, essa estratégia vai ser muito replicada por muitas empresas, então olhem isso dentro da sua gama mesmo, dentro do seu contexto geral. E super obrigado, quem quiser se conectar comigo em qualquer rede social, acho que o mais fácil é procurar pelo meu nome, então é denisbraguinebevaca, acredito ser um dos poucos, tem o Instagram, denisbevaca, meu linkedin é denisbeb, que acho que é mais fácil, né? Barra denisbeb. Fiquem à vontade para me acionar, se você recebe também um e-mail meu via RD Station, né? Dos nossos projetos, me responda, eu recebo na minha inbox ali todas as respostas e, gente, super obrigado pelo papo, vocês três são uma simpatia, de verdade, espero que renda bons, né? bons frutos aí de toda essa conversa que nós tivemos. Poxa, Denis, a gente que agradece, já te adicionei no linkedin enquanto a gente estava batendo papo, deixa eu mexer na câmera aqui porque ela sempre me sabota no final da entrevista. Cara, que legal bater esse papo com você, eu tive a honra de organizar alguns eventos, mas agora na área de desenvolvimento humano e eu não seria capaz de viver, de produzir eventos porque é realmente extremamente desafiador e, assim, as pessoas esperam que você entregue o seu melhor ali para que o evento ocorra e foi bem aquela alegoria que você falou do pato, né? O evento ideal é aquele que, tipo, na superfície está linda e maravilhosa, mas embaixo ali o pessoal da produção está correndo por tudo que é lado, tem gente indo backstage vendo qual vai ser a próxima etapa do evento, tem gente ali olhando a iluminação, o som, e é isso. Então, assim, o profissional que produz eventos ele realmente é um profissional diferenciado, é um profissional que ele se doa muito para que o evento aconteça da melhor maneira possível. Então, Denis, parabéns por você ser essa pessoa e parabéns por você criar esses eventos. Gente, foi sensacional esse bate-papo, eu acho que esse foi meu insight e eu gostaria de chamar a Bá Rodrigues aqui. Tchau, insiders, e Bá é com você. por esse nosso bate-papo que falou sobre tantas coisas legais e importantes, não só sobre eventos online, offline, a gente falou sobre questão de ser quem se é, LGBTQIA+, a gente falou de infância, a gente falou de muita coisa legal, então eu só tenho a agradecer mesmo ao Denis, a Samy, que está ouvindo e vendo a gente, nossa primeira ouvinte aqui, com exclusividade desse episódio, mas a todos os outros ouvintes, insiders, que vão ouvir e ver a gente em outros episódios, não só aqui com o Denis, mas principalmente nesse. Então, eu acho que o meu insight é que a gente não, a gente tem que buscar realmente essa humanização, como o Denis falou, lá no começo do episódio, independente de ser um evento presencial ou não, online ou não, de novo, é o que a gente fala muito aqui no InsiderCast, e a grande proposta do InsiderCast, no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Então, ter essa humanização, ter essa sensibilidade e promover encontros reais, independente se são presenciais ou não, eu acho que é o mais valioso. Esse encontro de pessoas, de ideias, de diferentes mundos, e que podem promover tantas coisas legais como foi o nosso bate-papo aqui com o Denis hoje. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo e agradecer a ele, o pai das pombas de Oz, Fabio Oliveira, obrigada e até o próximo InsiderCast. A gente se encontra no próximo episódio. O pai das pombas de Oz, eu já fui, já tive uma promoção aqui de cargo aqui no InsiderCast. Poxa, que legal bater esse papo com o Denis. Você também é um cara super gente boa, Denis. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal passar esse período aqui com vocês nesse episódio. O pai também, obrigado, Clayton. Olha, o que ficou para mim de insight, eu organizei meu primeiro evento no meu casamento em 2007. Foi difícil para caramba. Você tem que pensar em cada detalhe e no final das contas é o que a Bá falou, o que o Denis falou também. A gente sempre tem que pensar nas pessoas do evento, tentar tornar ele mais pessoal e agradável possível para os convidados. Então, no evento corporativo tive o prazer também de organizar alguns eventos corporativos. Fazia aquele minuto a minuto do evento. As pessoas que nunca fizeram um evento nunca vão imaginar o quanto é trabalhoso o planejamento, quanto é desafiador organizar um evento e fazer que ele dê o mais certo possível. Como o Denis falou, não tem 100% no evento. Sempre vai ter as pessoas que vão gostar de alguns itens, outras pessoas que não vão gostar. Vão acontecer os imprevistos no evento, mas, poxa, a gente aprendeu demais nesse episódio. Denis, agradeço bastante o Insider que esteve com a gente até o final desse episódio do InsiderCast e convidar vocês para seguirem as nossas redes sociais no arroba InsiderCast, no Instagram, no LinkedIn e também me mandar o seu recado no e-mail contato arroba InsiderCast.com Manda lá tua dúvida, tua sugestão de pauta, tua crítica também, como o Denis falou. A gente gosta de receber as críticas para poder melhorar cada vez mais. O InsiderCast tem recebido sugestões de melhoria, a gente tem implementado aqui e, graças aos nossos ouvintes, aos nossos convidados, a gente tem tentado fazer um programa ainda melhor para vocês. a gente vai ficando por aqui nesse episódio e a gente se vê num próximo episódio do InsiderCast. Muito obrigado e eu fui!